Música Música Mundo é um reino de Deus sem porteira É virado de pernas para o ar Quem te fez e nos deu livre arbítrio Não voltou para concretizar As loucuras que seu semelhante Faz na terra sem lhe consultar Música Mundo é um velho esses vírus letais Que se alastram por aí afora Atacando milhões de pessoas E matando milhares por hora Foi criado em laboratórios Pelo homem que nada ignora Música Mundo é um reino que ambiciosos Invasores perversos mesquinhos Envenenam os mares e rios Incendeiam florestas e ninho Acabando com várias espécies De animais, peixes e passarinhos Música Música Mundo é um velho se continuar Essa marcha cruel suicida E a mãe natureza sentisse Cada vez pelo homem agredida A espécie humana na terra Mundo é um velho será destruído Música Mundo é um velho a politicagem Com seus votos de cartas marcadas Protegem os espertalhões Que usando conversas fiadas Engabelam o eleitorado Com promessas vãs falsificadas Música 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 Mudam velho essas criaturas Viralizam redes sociais Música Praticando a libertinagem Com muitos amores virtuais Prejudicam a sociedade E a santa união dos casais Música 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 Boa noite Poeta Marinho, boa noite aos amigos Mais uma quinta-feira por aqui Agradecendo o carinho de todos A participação, o pessoal já está em peso por aqui Opa, e o povo nono Muito bem Marcelo Jurema, boa noite Sebastião Boa noite nono, e o povo nono O fazendeiro da Jurema Lá, quem abriu hoje Já está a posto Zé Obrigado Marcelo Ednalva Martins, boa noite Poeta Boa noite Ednalva, a segunda A mulher do cumpadre Neném Lá do Goiânia, o município da nossa querida Solanda Gilvanei de Marinho, boa noite Primo, e para todos que estão aí com você Boa noite minha linda Primo, gostaria de pedir uma canção Falando com Deus Opa, vou ficar te devendo Eu acho que eu vou aprender a falar com Deus também É bom né Poeta, porque Se você for pagar as canções que você está devendo Mas tem muitas rapaz Aí o velho tinha que estar com uma memória muito danada Para armazenar tudo né Pois é Rosana Dantas, boa noite Uma abençoada noite para vocês Sucesso sempre Alô Rosana, obrigado a você minha linda Aí da nossa querida malhada Município de Solânia Recanto de onde trago uma saudade danada Lidiane Bezerra Dayane, olá Boa noite Alô Lidiane Servida do meu amigo Josias lá do Pelado Dona Menta né rapaz Lá na Nas margens do Rio Curimataú No município da nossa querida Solané Lourdes Silva Boa noite amigos, tudo bem? Abraço Boa noite Lourdes Boa noite O entusiasta maior do mundo da nossa cultura brasileira Pois é Obrigado você Lourdes, mais uma companhia Já encheu nossa tela de palmas Opa Obrigado Lourdes Obrigado minha linda Porciano Silva Boa noite amigo Nono Medeiros E o poeta Sebastião Marinho Deus abençoe vocês Porciano ele é padre lá em Montadas Tá ligado com a gente, viu? Então seu reverendo Nossos cumprimentos aqui direto de São Paulo da Garoa Abençoando a nossa noite aí A nossa querida Montadas Ali com o estado de Arial, de Oliveiros, de Esperança, Puxinanã E porcinhos de Zé Vicente né rapaz Eu tinha saudade daquelas bandas Esmeralda Fernandes Boa noite Sebastião Estou aqui no nosso Nordeste Em particular Por minha amada João Pessoa Não peço pra cantar a canção Não sei o que pedir Um cheiro meu nego Abraça toda a sua produção Que é 10 É, ela tá lá Ela tá lá na Paraíba do Norte Na capital dos Paraibanos Madame Maria Boa noite amigo Pois é Minha querida Esmeralda Um cheiro pra tu, nego Madame Maria Isso Alô Madalena Madalena é lá de Limoeiros Mais do Rio Capibarive Agreste Pernambucano Um cheiro Madalena Penha Santos Eita meu povo Mais uma noite de live Do poeta Sebastião Vamos curtir pessoal Lindas canções Para recordar Raízes dos poetas Deus abençoe Todos nós Somos humanos E temos Um grande poeta Repentista Que nos faz bem Ouvir e curtir Obrigado Obrigado minha linda Obrigado a você Pela força Cemente de quem é Né rapaz Casal extraordinário O senhor Duca E a dona Francisca Apologista sirme Que eu tive por muitos anos Lá no nosso Agreste Paraibano Onde eu cantasse O casal estava lá Aposto Esperando pra cantoria Eita rapaz Que saudade Cizinho Pereira Cizinho e Graça Estamos assistindo Um abraço Grande Cizinho Carreiro Um abraço a ele E a dona Graça Obrigado a vocês Hein meus queridos Lá na nossa querida Cacerengue Isso Nossa amiga da luz Boa noite poeta Boa noite nona e Ailton Um abraço pra vocês Um abraço amiga Alô da luz Lá na cidade de Pedra Lavrada Ela hoje está lá em montadas Ah ela está em montadas Está junto do Padre Pociano lá Opa Então ela desceu Para o Agreste Estava lá perto de esperança Está bom Tudo de bom Tudo de bom da luz Pois é A penha E o povo nono Está chegando né Está a penha Está chegando Os povos Inácio Cardoso Oi Alô Inácio Cardoso Um abraço Obrigado a você Bem a Gilvanete Falou que você pode Cantar outra Está poeta Pode A gente oferece Para você Umas canções bonitas Viu minha linda Muito bem O Inácio Cardoso Boa noite amigo Tamo junto Opa Obrigado a você Tamo aí Viu Cidlenberg Boa noite Sebastião Nono Mãinha Olha aí Opa Mãe e filha Muito com a gente Obrigado Isso Everaldo Justino Boa noite Sebastião E o nosso amigo Marcelo Está triste Porque nosso amigo Dinda Foi barrado Não pode ser candidato A prefeito Faz parte Viu amigo Faz parte É rapaz O negócio É meio danado Mas foi barrado Mas está colocando a família Está tudo certo José Ponte Joseane Boa noite Valeu Nobre casal Esse aí lá de Cacerengue Também Isso Cacerengue em peso Por aqui Dedé Santos Fátima Boa noite poeta Dedé em Currais Novos Rio Grande do Norte Alô Dedé Aí na capital Da Xelita Nossa querida Currais Novos Bem no coração Do Céridó Edson Silva Boa noite poeta Alô Edson Obrigado a você jovem Damião Gregório Boa noite poeta Estou em São Fernando Rio Grande do Norte Na zona rural Opa Fernando Um abraço pra você Aí em São Fernando Né Isso É o Damião Que está lá em São Fernando É o Damião Damião um abraço a você Meu jovem Vou ler mais dois recadinhos Aqui rapidinho Eu estou tentando Eu estou tentando Memorizar Onde é São Fernando Onde edifica São Fernando Está difícil Fala pra nós aí Damião Onde é que fica Eu não estou conseguindo Mas parece que pelo tempero É coisa de ser lá Pelo Céridó Eu acho que não é lá pra cima Pro Apudi não Acho que deve ser ali Naquela gema do Céridó Santana do Matos Perto de Angico Rio Curutudo Aquelas bandas de Caicó Não Caicó não é não Cerro Corá É deve ser por ali São Tomé Perto daquelas Recanto de Barcelona Eu sei que é no Rio Grande do Norte Muito bem A Fátima Nascimento Boa noite Prime Pra você também Nono Com essa voz linda Que você tem Obrigado Fátima O cheiro pra tu Fafinha E o avanço Negra Iranilda Rocha Boa noite poeta Estou aqui em Bananeiras Se possível canta o Irapuru da Saudade Quem é? Iranilda Rocha Alô Iranilda Tá em Bananeiras Né rapaz O Irapuru da Saudade A gente canta daqui um pouco Tá? Lidiane Bezerra Cante a canção Gamado na Vizinha Para oferecer A meu pai Josias Opa A menina tá doida Que a mãe arranca Puxa as orelhas Do pobre do ré Ei Tia Josias Tá enascando Tá vendo Então poeta Vamos começar então Atendendo o pedido Da Iranilda O Irapuru da Saudade Vamos Pois é gente Esse boema é do meu querido Chico Galvão Nosso irmão velho De muitas caminhadas Eu conheço Chico De muitos anos Desde o Nordeste Depois a gente se encontrou Aqui em São Paulo Ele ficou muito tempo Aqui com a gente Então tá muitas vezes juntos Eu conheço Chico Nós somos ainda da época Do 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 cabelo grande Do sapato Cavalo de aço Daquela calça Boca de sino Eita Chico Que tempo bom Né rapaz Cinturão Do fivelão Pois é E o clássico velho O Irapuru da Saudade Da Autoria Do nosso Chico Esse Poema que imortaliza O nosso querido Chico O Irapuru da Saudade O Irapuru da Saudade Cantava tão inspirado Cantava tão inspirado Mas um dia Inesperado Ele foi arrebatado Por um gênio Da floresta Bebia água Na fonte Das ninfas Do horizonte Que na floresta Existia Depois que se saciava Pulava Se venerava Abrindo o bico Cantava Com a maior Alegria Com sua voz De cantor Criava vínculos De amor Em todos os corações As índias Apaixonadas Bonitas E perfumadas Ficavam apaixonadas Ouvindo Suas canções Inspirava Mil poetas Se ocultava Das setas Dos temíveis Caçadores Enfim O dia Passava A noite Se aproximava E eles Se agasalhavam Em gramas Leves De flor O irapuro Não sabia Que na floresta Existia Um inimigo Fatal Era Era O engenho Assassino Que invejava Seu hino Com a arma Do destino Tentando Fazer-lhe O mal Uma vez Virapuru Foi passear Num ipu Que a sorte Lhe ofereceu Lá o gênio Da traição Coberto De ambição Com uma arma Na mão Bruscamente Apareceu Uma seta Envenenada Atirou No peito Seu Alvejou-lhe O coração A seta Da traição O grande rei Da canção Rolou no chão E morreu Hoje naquela floresta Ninguém ouve Mais seresta Na voz Do rei Da canção Toda floresta Ilutou-se Até o vento Calou-se E o ipu Transformou-se Num túmulo De solidão Saiba Saiba gênio Traiçoeiro Que quem mata Um seresteiro Um dia Morre também Conservas isto Em sentido Jamais serás Esquecido Crime não Fica escondido Teu castigo Um dia Vem Saiba gênio Traiçoeiro Que quem mata Um seresteiro Um dia Morre também Conservas isto Em sentido Jamais serás Esquecido Crime não Fica escondido Teu castigo Um dia Vem Teu castigo Um dia Vem Teu castigo Um dia Vem Chico Galvão Obrigado mestre O Irapuru Da saudade Representante Da cidade De Cajazeira Do padre Rulim A cidade Que ensinou O sertão Alê Margem do Rio Do peixe Abraço Chico O povo Nono Muito bem Poeta Deixa eu aumentar Aqui o meu retorno Aqui Agora sim Vamos lá A Cleonice Maria Boa noite Sou de Petrolina Sou sua fã Opa Petrolina Né rapaz Dividida pelo Rio São Francisco Isso Juazeiro Geme do lado Petrolina Do outro E o São Francisco Aguentem lá Dois Encheridos Passando pelo meio Né Matando o amor Dos dois Paulo Nildo Paulo Filho do poeta Canário do norte De Monsenhor Hipólito No Piauí Opa Paulo Obrigado a você Viu Lá em Monsenhor Hipólito No Estadão Do Piauí Josemar Ferreira Boa noite Poeta Josemar Ferreira Obrigado a você Meu jovem Inácio Cardoso Eu quero oração Liga pra mim Acho que é canção Né O Inácio Escreve direitinho Pra nós Bernadette Ferrer Que saudade Dos meus avós Alô Bernadette Obrigado a você Niga Jailson Dias Estamos por aqui Abraço a todos Juazeiro Tá lá no Juazeiro Alô Jailson Abraço Repentista também Companheiro ficou com a gente Aqui muitos anos Cássia Pereira Sou fã Alô Cássia Pereira Obrigado a você Niga O Damião Gregório Falou que São Fernando É na região do Ceridó A 18 quilômetros De Caicó A 200 quilômetros É 18 quilômetros A 18 É isso Onde tá danado De longe João Batista Macedo Boa noite Poeta Estou em Solânia Paraíba ouvindo João Batista Macedo É o cantador Da integração Né João é natural Do Nova Palmeira É irmão Da dona Nécia Macedo Cunhado Cunhado Do Arnaldo Cebriano Parceiro Do Ronaldo De rádio Lá na Nossa rádio Integração De Bananeiras Todos os dias Vamos ter um programa Das 5 As 5 E 30 Da tarde Um recado Bem natural Aquela coisa Bem crua Bem nordeste Bem Brasil Bem pé de serra Né Sem sofisticação Nenhuma É tudo na base Bem natural Parabéns a vocês João É o companheiro Da dona Cida E pai da Juliana Um abraço a todos João Muito bem O Dedé Santos Fátima Ele fala que é de São Fernando Pertinho de Caicó A 18 quilômetros de Caicó Inclusive sou filho natural De São Fernando É próximo né Tá certo É no Ciridó mesmo A Penha Ela fala Simbora galera Que estamos no atraso O tempo passa rápido Quem não curte hoje Só na próxima semana Né pessoal É verdade Eita Penha A Penha hoje tá acelerada É inclusive Convidar o pessoal A curtir Comentar Compartilhar Mandar coraçãozinhos Joinhas Tudo a gente aceita Viu gente É muito bom É bom Que é danado Eu preciso Né A gente precisa Vamos compartilhar Nos grupos aí Que vocês participam também Fica à vontade Viu A Lourdes fala Marinho Isto é o pôr do sol Da praia do Jacaré Em João Pessoa Vocês estavam cantando Naquele rio Com aquele barco E tal Não é não Tá Lourdes É não Lourdes É notas quebradas Viu Pelo visto Aquele rio É pro lado da Região norte do país Né Parece ser Parece muito Com o rio No Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso né Parece muito com o rio Paraguai Com o rio Miranda Parecido assim Que é danado Não temos certeza Sobre a origem do rio Viu Lourdes O que eu sei que tem Um exalando Passeando lá pelo meio Bonito né rapaz É muito lindo Marcelo Marcelo Duarte É Duarte Marcelo Jurema Esse homem conhece Conhece muitas cidades Nunca vi igual É É bom né Marcelo Poeta Antônio Silva Boa noite meu poeta Parabéns pelo seu trabalho É E os brilhos nas canções Sou seu fã É isso aí Antônio É Recíproco Obrigado a você Eu te ouvi esses dias Pela rádio Independência De Catoledo Rocha Trabalho arretado Viu parabéns Muito bom José Diniz com a gente José Diniz Isso Alô José Diniz Obrigado hein velho Fernandinha Santos Oi Fernandinha Maria Nascimento Nossa querida Bia Alô Bia Onde está tu mulher A Iranilda Rocha Agradecendo aqui pela canção Alô Iranilda Obrigado a você A Bia A Bia é uma salada danada O pai dela O Antônio A mãe dela Já vem Filha de Antônio Alves Antônio Alves Pela mistura Que os velhos fizeram Lá vem o rolo danado Antônio Alves Era primo legítimo Do meu pai Olha aí Viu O família grande Antônio Antônio Alves Era o avô da Bia E o Antônio Antônio Laurentino O Toninho Loro É filho do velho Joaquim Loro O velho Joaquim Loro Era primo legítimo Do velho Manoel Anulino Você vê rapaz Então Bia Tu estás arrochado Ainda casou com o donado Do meu e de Abrando Não teve como sair Da família de jeito nenhum Tais abrumada Bia A Penha Te adoro Te adoro linda Tudo de bom Um abraço Um abraço Bia A Penha respondendo aqui Para o Marcelo Ela falou Marcelo Esse homem foi um andarilho No passado Só quem veio É um tal de covid Que fez todos nós parar E ficar onde está A pandemia É quem manda no mundial Não temos mais direito A nada sobre isso É rapaz Eu fui um viajante Velho Viu O viajante velho Viajou que não tinha Não tinha minha estrada Andei em cima de carroção De trator Em cima de jegue Viu A cavalo Andei em carro de boi Andei pegando carona De rural Caminhão de feira De misto De um bocado de coisa Viu E a pé também Viu Andei em nordeste velho Quase todo Vai Nanu E o povo Pois é O Dedé Santos Fátima Ele fala Amanhã tem live aqui Em Currais Novos Com os três poetas irmãos Zé Omar Leonido E Tertuliano De oito às dez Opa Então vai ser um trio arretado É Pois é Marcos Linhares de Souza Parabéns poeta Sou de condado Na Paraíba Marcos Linhares de Souza Isso Ele é de condado Condado É lá da cidade do Açude Um abraço aí a você Sertão central da Paraíba Cidade de condado Cláudia Macena Boa noite Sebastião Marinho Eu quero lhe pedir a canção Lágrimas do passado Opa Cláudia é companheira Do nosso amigo Francisco De Mané Chico Alô nego Um abraço para tu E as meninas todas Ele tem um time De meninas danadas Trabalhadoras Como as feras Everaldo Justino Bastião Marinho Manda um alô Para o meu pai Chico Velho Em Solânia Grande homem Alô Chico Velho Chico Velho É uma figura divina Naqueles anos 60 70 No final dos anos 60 Começo dos anos 70 Cantei muito Na bodega de Chico Lá na Ramadas Hoje está tudo Diferente Chico Velho Também está sambado Eu também estou sambado Fazer o que Meus cumprimentos A ele Lá na cidade De Solânia Eu já aproveito O gancho E mando um abraço Também para Penha Que é minha prima Viu E ainda Para Josinete Que é a A irmã Do dele Mais conhecida Como Rosa Valeu Um abraço A vocês Todos aí Na nossa querida Solane Alô Chico Velho Muito bem A da Luz Aqui mandando um abraço Para o Marcos Linhares Abraçando todos Muito bem Aí o pessoal aí Conversando entre eles Que coisa boa É isso aí Da Luz É legal Maria da Luz Ela é de Toritama No Pernambuco Ela fala Poeta Cante a canção Presente de aniversário Para Guilherme Meu neto Que completa Dezessete anos No domingo Dia vinte e cinco Eu vou tentar Se eu me enrolar Pelo caminho Você perdoa Tá né Meu canteço Muito 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 Saiu no final Dos anos sessenta Né Senadoria de Pedro Bandeira Saudoso Pedro Bandeira Nosso grande Pedro Bandeira Pereira de Caldas Deixa eu ler mais dois Recadinhos aqui Rapidinho Para você cantar Canção Para essa turma Boa Vamos lá Domingos Matias Boa noite Sebastião Eu estou assistindo Em Nova Cruz Eita rapaz Domingos Matias Domingos Matias Poeta Extraordinário Representante maior Daquele pedaço ali Do agreste Do som da viola Mas é paraibano Natural De Lá de Jacaraú Terra de Geraldo Mozinho Também Né Dele e de Geraldo Meu abraço A todo aquele Povão De Jacaraú Domingos Está lá em Nova Cruz Lá pertinho Da Rua do Sapo Eita Domingos Fui um velho Frequentador Da Rua do Sapo Adorar cantar Naquelas bandas Dava um pulo Até Nova Cruz Eita na beira Do Curimataú Olha aí Abraço Domingos A Mauri Araújo Boa noite Piauí te abraça Alô Mauri Um abraço a você Aí no nosso Querido Piauí Terra massacrada Pela Pela Trupe de Jorge Velho Né O Marcos Linhares Ele fala Mande um abraço Para meu irmão Inácio Dantas No sítio Cachoeirinha Cajazeiras Paraíba Como é o nome dele? Marcos Linhares De Souza No how O irmão dele? O irmão dele É o Inácio Dantas Alô Inácio Dantas Lá Está lá em Cajazeiras Sítio Cachoeirinha Cajazeiras Cajazeiras do Rio do Peixe Terra do Padre Oliveira Rulim Cristiano Cartacho E de muita gente boa Né Verdade Poeta O Amaury Araújo Ele está em Teresina Viu? Lá no Piauí Alô Ele está lá em Teresina Teresina é engraçada Né Você sabe que Teresina É portuguesa Né Ela é uma homenagem A Tereza Cristina Dona Tereza Cristina E Ela está ali Às margens do Rio Potir E o Potir É índio Né Ela é uma branca Uma portuguesa Aí quando Quando ela Vaidosa Que é danada Começa a botar Querer botar O índio na linha Né Que é o índio Potir Aí ele fica Meio brabo Levanta os braços E grita Tupã E Tupã Abra as torneiras Aí ele bota A loirinha Na linha Pois é gente É o Rio Potir Que atravessa a Teresina Com essa fantasia Todinha Maravilha Bem poeta O Geilson Dias Ele falou Ah nono Morreu em Cajazeiras Na Paraíba O poeta Zé Moraes Marinho sabe quem é Nossa senhora Foi agora a tardinha Infarto Infarto Porque sei que valeu Valeu Beleza Valeu Obrigado Viu Pela informação Rapaz Zé Moraes Sentimentos nossos A toda família Tio Emílio O poeta O poeta Da bandarra É rapaz É Mais um companheiro Que se vai Nosso poeta Da bandarra Poeta extraordinário Muito bom Tremendo cantador Bem poeta Vamos atender então Canções aqui pra turma Um pedido aí Tem um bocado né Tem Pedido da Lidiane Bezerra Gamado na vizinha Poeta Eita meu Cumpade Josia Pode preparar As orelhas Dona Menta Hoje Vai virar Uma fera Viu Pois é O trabalho Nosso Foi lançado No CD Aquele tempo Era LP Depois passaram A CD Mas antes Era LP Sebastião Marinho E Andorinha Em 1994 Eu estou Gamado Numa criatura A mulher mais linda Desta vizinhança Ela se esquiva Não dá confiança Eu estou Alto A ponto De uma loucura E a vizinhança Toda me censura Porque eu estou Malucão Assim E os meus parentes Torcem pelo fim Dessa paixão louca Que me abenço Que me abenço E jogam na cara Que a minha vizinha É comprometida Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Eu estou Gamado Na minha vizinha E a bonitona Não liga pra mim Eu chego na casa E achando-lhe achando-a bonita Não liga pra mim Eu estou Gamado Na minha vizinha E a bonitona Não liga pra mim Se a vizinha Sai para passear Na paixão malvada Fume na meu peito Tento controlar Mas o único jeito É seguir seus passos A qualquer lugar Quando ela me vê Tenta disfarçar Colhendo botões De flor no jardim Rolando por cima De grama e capim Só de mini blusa E saia curtinha Eu fico maluco Por minha vizinha E a malandrona Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Eu estou Gamado Na minha vizinha E a bonitona Não liga pra mim Quando a festança Pela redondeza Se a vizinha for Eu lhe acompanho Procuro evitar Varofero estranho Fazer a cabeça Da minha princesa Se estou numa boa Escolho uma mesa Num cantinho escuro De um botiquim Depois que ela toma Uns tragos de gin Eu me aproveito Tiro uma casquinha E depois da ressaca Na minha vizinha Esquece de tudo Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Eu estou Gamado Na minha vizinha E a bonitona Não liga pra mim Com minha vizinha Eu tenho esperança De realizar Os planos que fiz Sendo eu e ela O casal mais feliz De todos os casais Desta vizinhança Lhe dou como prêmios Uma aliança Pedras preciosas Topaz e marfim Anéis de brilhantes Brincos trancelim Correntes de ouro Da mais alta linha Faço tudo isso Por minha vizinha E aquela malvada Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Eu estou Gamado Na minha vizinha E a bonitona Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Eu estou Gamado Na minha vizinha E a bonitona Não briga pra mim Não liga Não liga né Um dia tu liga Danada Pois é gente A gente cantou De Sebastião Marinho Com Sebastião Marinho Pedindo licença Aos mestres Que são donos do espaço A gente cantou Da nossa autoria Gamado Na vizinha Faço parte do LP De 94 De 1994 Com Sebastião Marinho E Andorinha Pois é Nuno E falando de Domingos Matias Domingos Matias É um cantador Natural De Lá da nossa querida Jacaraú Eu cantei muitas vezes Lá em Jacaraú Antes eu cantei Lá com o João da Silveira Várias vezes Várias vezes não Poucas vezes Depois eu estive lá Com Antônio Costa E a gente fez Umas farras Boas danadas Maravilha Depois encontrei Domingo em Nova Cruz Aí Domingo Me deu um danado De um cordel Tem umas curiosidades Domingo me deu Um cordel De Tupi Guarani E eu sou um curtidor Eterno de Tupi Guarani Muito lindo né Eu gosto De literatura De Tupi Guarani Domingo me deu Um cordel E derrubou Eu danado Queria que eu Cantasse o cordel Junto com ele Né rapaz Não dá nada Eu ia decorar Em cinco minutos Domingo Tu és doido Pois é Aí Domingo É um repentista Extraordinário Uma figura Fora do comum E um cidadão Né rapaz Não é uma boa Toca uma viola Eu sou cantador Diz que eu conheço Mas tocando viola É porque eles Tocam consciente Certo Sabe o que tá fazendo É Domingos Tumais E o nosso Companheiro Cícero Vieira Lá em cima No Ceará Então Cícero e Domingos São dois tocadores Dois exímios Tocadores de viola Parabéns para os dois Isso aí Parabéns Pois é Vamos deixar a anta Descansar Deixa a coitada É Viu Então eu Eu cantava muito Naquela região De Goianinha Pedra Na Lagoa de Pedra Salgada Na Família Fonte Família Machante Né Cantava no Fonte Lá no município De Bagasso Ou Monte Alegre Né Cantava muito Naquela região De Vera Cruz Aquele recanto De Santo Antônio Eu cantava muito Por ali Com Geraldo Rodrigues Que hoje Mora em Magé Lá no litoral Fluminense Pai de Tarinho Rodrigues Pai de Tarinho né É Então a gente Cantava naquela região Mas a gente Não perdia O final A ressaca De ser lá Na Rua do Sapo Que era o Cavalé De Nova Cruz Só que você chegava lá Tava cheio de cantadores Lá estavam Cotinha Religioso Como era Mas tava lá no meio Tava no meio Da Fusaca É natural É ser humano Que tá ali Claro Com certeza Não adianta discriminar Então é o seguinte Quantas vezes eu encontrei ali Serrador Serrapau Não serrador não Serrapau Serrapau Mergulhão Os dois mergulhões O branco e o preto Olha Zé Sobrinho Filho O nosso companheiro Cotinha Domingos Sumais Valdemar Teixeira Aquele danado Como é que é Tinha mais Tinha mais Os dois irmãos Antônio Barbosa E Zé Barbosa Tudo lá na zona Lá E a gente se encontrava lá Passava um dia de festa Que eu jamais esqueço disso aí Meu Deus do céu Aí depois Me despedia de todo mundo Pegava o caminho Da Paraíba Passava em Caissara Belém Rua Nova Passava em Bananeira Chegava em Solânia Ficava à vontade Aí tava em casa Ia descansar o corpo Recançar E o povo Muito bem poeta Eva Carlos Gomes Boa noite poeta Boa noite Eva Carlos Gomes A Eva gosta muito Ela é uma divulgadora Estupenda Do nosso poeta Zé Guilherme Lá de Santo Antônio De Salto da Onça Eu tava falando de Nova Cruz É pertinho de Santo Antônio Muito bem O José Diniz Deu risadinha aqui Eu não sei porquê Viu Zé Zé Diniz Foi alguma história Engraçada que o poeta Contou Zé Diniz É José Diniz Alô Zé Diniz Ele devia frequentar A Rua do Sapo Também lá em Nova Cruz Vai saber né Aí a Penha falou José Diniz É meu primo poeta Ah olha aí Tá explicado Então tá bom Eu já tava censurando O rapaz Tá vendo A Bia falou Estou em Sampa Um abraço meus queridos Outro Bia Oi Ela tá aqui em São Paulo É tá em São Paulo É uma danada José Vanderlei Alves de Macena Boa noite meus queridos Um grande abraço Sebastião Audiência muito boa Parabéns Grande Vanderlei É filho de Antônio De Vicente O velho Vicente Macena era Primo legítimo Do velho meu pai Mandeu Anorlino Maria Evanil de Rocha Boa noite poeta Cidade de Pereiro No Ceará Alô Maria Evanil de Rocha Lá na divisa Do Rio Grande do Norte Com o Ceará Na cidade de Pereiro Perto de Iracema Nossa abraça Aquele povão Naquele recanto lá Jurandir Temborio Boa noite meu poeta Meu querido Aboiador Poeta Representante Da cidade de Prata Do nosso Sador Zé Marco Lino E figura Nata da cidade De Sumé Cariri Paraibano Maravilha Edinalva Martins Quero que você Cante uma canção Para meu pai Eronides Que está aniversariando Amanhã Opa O homem não pediu O presente do aniversário E a gente vai pegar A carona Já pega a carona Exatamente É Elia e Silva Vitória Pernambuco Terra da Pitu Elia e Silva Isso Vitória não é só Terra da Pitu Gente Vitória é uma cidade Linda Vitória de Santo Antão Que se ergue As margens do Rio Tapacurá Benço das brigadas Das ligas camponesas Lá do engenho Galilé Onde foi uma verdadeira Epopeia da nossa História brasileira Dos irmãos Dos irmãos Ih rapaz Fugiu Virgínio Dos irmãos Virgínio Ali Tudo com a cobertura De Gregório Bezerra Francisco Julião É a cidade que marcou Historicamente a nossa Vitória de Santo Antão As brigas das ligas Camponesas Camponesas Lá do engenho Galilé Bem Pois é A Eliane A Eliane lá em Itapetim Oi boa noite Nono e Sebastião Marinho Cheguei Seja bem vinda Estava dormindo Estava dormindo Estava dormindo Viu pelo jeito Né Eliane Um cheiro Um cheiro pra tu Estava descansando o corpo É É O cenário agora É exatamente uma foto Que ela me enviou É uma casa aqui com Um galpão de fundo Alguma coisa assim Né Exatamente Isso Valeu Eliane Obrigado a você Aquilo armazém do cara Guarda os cílios de feijão Né É Ali mesmo Rapaz A turma tá negando Pra gente Muita coisa Né rapaz De encher aqui De Pé de um buceio É Pé de mandacaru Pé de baraunda É vamos reforçar mais uma vez Aqui o pedido A turma aí É O pessoal pode mandar Manda foto pra gente Aí da sua cidade Do seu sítio Né Do seu lugar aí Algum rio que corta A sua cidade Fica à vontade aí Essas capoeiras aí Principalmente do Curimataú Exatamente É cheio de crô De frade ainda né Vamos usar aqui Algumas fotos Que a Eliane Mandou pra gente É Bem interessante Aqui pro nosso cenário É Recado internacional Nativa de Moura Mendes Boa noite poeta Boa noite Estou ouvindo você aqui em Doha no Catar Enquanto espero o voo pra Croácia Ha Aí que maravilha Tá vendo Eita viagem longa Que viagem longa hein Valeu Obrigado a você hein Tá lá em Doha Saúde Vai levando ao som da viola tá Quem mais com a gente aqui O Pociano Ainda agora há pouco Eu usei o cenário lá Do retiro Onde o padre Pociano Esteve dias atrás E ele falou Eu conheço esse cenário Pois é padre Muito bem Lagoa Seca É isso É lá tem um convento Cidade dormitório Do nosso querido Campina Grande Mais um recadinho aqui rapidinho Deixa ver aqui Mais um recado Aliás Viu Que aliás Lagoa Seca conta muito Com o trabalho do padre Biapina né rapaz Eu não aguento O meu problema com a igreja Às vezes eu fico meio broqueado com a igreja É pelo seguinte Porque ninguém 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 No Nordeste Nenhum Não teve Nunca existiu Nunca um religioso Pra lamber Nem os pés Amarrar nem as sandálias Do padre José Biapina né rapaz Trabalho socialista Que é o que ele fez Pois é Do Nordeste Grande parte do Nordeste né rapaz Desde o sertão do Biauí De Pernambuco Do Ceará lá onde ele nasceu Do Rio Grande do Norte Da Paraíba Tudo aquilo ali rapaz Todo canto ele passou E deixou a marca dele Figura extraordinária né E ninguém fala né rapaz Fala mais nos seguidores dele Porque por exemplo Conselheiro era seguidor De Biapina De Biapina O Padre Cis Queria ser Agora conselheiro Traz o mais próximo Pois é E para homenagear Biapina Quem homenageou Foi Solânia né Foi Tem Padre Biapina Lá Não que ele escolheu Justamente ali A Casa de Caridade Ali da margem do riacho Daquele rio Nem sei que não dá nada O nome do rio Ah Sei que é um riachozinho Qualquer Pois é E Biapina Apesar de pertencer A Solânia Fica quase dentro De Arara né É Arara se senta orgulhoso Acha que ele Pertence né Que ele não tem Ele era Oriundo de Sobral né Ele era oriundo de Sobral Lá do Do Ceará Que até aconteceu Uma coisa engraçada Aqui em São Paulo Eu recebi um convite Para falar Para jantar uma noite Com um bocado de companheiro Cheguei lá Estava o deputado Aldo Rebelo Foi quem me convidou E lá estava Ciro Não estava Ciro Como é que é Ciro Ciro Gomes Lá estava Ciro Gomes Coronel Ciro Gomes É Estava Ciro Gomes Estava Aquele que morreu No desastre também Como é que é O pernambucano loiro lá O parente lá do 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 Arraes Do Arraes né É Eduardo Campos Eduardo Campos Certo Os dois estavam lá Então eram os três políticos Caldo Rebelo E o Ciro Gomes E o Eduardo Campos Aí eu conversando Com o Ciro Ele perguntou De onde você é Eu digo O Ciro é Pergunta da batata Do cara né De onde você é Cabra da cabeça grande Eu digo Rapaz Isso é a foto De recebente Não é rapaz Recebente é minha cabeça Não é nem tão grande assim Né poeta Aí eu digo Eu sou de Solano Ele disse Que era Solano E ele agarrouço comigo Deu um abraço Não nada Diz Vamos marcar um dia Pra gente se encontrar Em Solano Eu digo Por que assim Aí eu fiquei assim Por que Ele disse Tem um conterrâneo meu Bicho Que foi Justamente A grande Administração religiosa dele Foi lá E eu me lembrei Eu digo Ibiapina Ibiapina Ele disse Pronto Ele é lá Sobrado Da minha cidade Aí E eu fico De combinar Mas eu não sou Muito chegado A essas coisas Eu vou te falar Uma coisa Eu sou muito Chegado em política E um dos políticos Que eu mais gosto De ouvir falar Apesar de não concordar Com muita coisa Que ele fala É Ciro Gomes Eu acho um cara De uma Assim Tem uma Presença Um jeito de falar Conhece É conhecedor É fera É um domínio O Ciro é fera Vamos nonir o povo Vamos lá Vamos deixar esse negócio Político pra lá Antônio Aguiar Valeu amigo Valeu Antônio Obrigado a você Marcos Linhares Sou fã de poesia Parabéns poeta Obrigado Marcos Leonardo Marinho Leoa por aqui É o Leoa Tá em Diadema É o filho do Bil e da Ninha Patrícia Nascimento Boa noite primo Boa noite nono Boa noite Patrícia Um cheiro Patrícia Ela fala Já estava com saudade Dessas lindas canções Poeta vamos então Atender O pedido aqui Vamos adiantar Olha rapaz Já estamos com quase Uma hora de live Pedido da Cláudia Marcena Lágrimas do passado Poeta A gente canta Pois é Eu ofereci esse quadro Também Ao nosso querido João Quindings Hoje eu falei com o João Tá Tá muito bem E ao Andorinha Aos dois Hoje eu conversei com os dois Oferecer Aos companheiros João Quindings e Andorinha São parceiros com quem Eu tenho trabalho Lado aqui direto Em São Paulo Agora não Depois da pandemia A gente tá Amoiteado Não tá saindo de jeito nenhum E tá bom Ficar aqui né Melhor assim Vê como é que fica né É verdade Antes de você cantar Antes de você cantar Deixa eu só ler aqui O recado da Eliane Rapidinho Eu falei que você tá Cantando ali numa casa Que tem um galpão Alguma coisa Lugar no guardo O ensino de milho né É E aí a Eliane falou Essa imagem é do sítio Do meu pai Poeta Ficou muito Ficou muito legal Obrigado a vocês Da produção Em especial a você Nono e o poeta Cheiro meus lindos Cheiro mulher O sítio dela Se chama Santo Antônio de Lima Eu acho que é Olha aí Tá vendo Confere pra nós aí Eliane Então vamos lá Poeta Eu só sei Eu só sei que ela É de uma cidade Privilegiada Itapetim Viu Itapetim Terra onde nasceram Rogaciano Leite Jó Patriota Dimas Batista Patriota Dimas Batista Guedes né Patriota é só Otacílio Otacílio Batista Patriota E Lorival Batista Patriota Muito bem Vamos atender então A Cláudia Cláudia Macena Com Lágrimas do Passado Poeta Vamos lá O autor é Luiz José de Oliveira Cantador De Venturosa Região do Agreste Pernambucano Lá perto de Buí Daquele recanto Já quase A caminho Do sertão Do Moxotó Perto de Buí Para aquelas bandas Lágrimas do passado Com licença hein Pegar o poema que é pedido da Cláudia Do meu amigo Chico No nome do Francisco Do Bandeira Chico Aproveitar e dedicar Para Luiz Irmão dele E para Gracinha Para as meninas todas Para Nádia Para Abel Para o véio Para Maria E Manoel Chico Toda a família né Para o nosso companheiro Dandinha e Marinha Lá em Cacerengue Ainda para Socorro em Solândia Para Margarida Para o Pedrinho Para o Isaías Para a Fátima Para o nosso querido Ramalho E para o nosso querido Edileuza Então para todos vocês A gente canta De Silvirino Não é de Manoel Chico Fugiu da Lembrança Luiz José de Oliveira Lágrimas do passado Eu suplico a Deus infinito Na prece que fiz a roga Distante do meu pé de serra Eu sinto saudades Não posso voltar Ausentei-me de lá muito novo Por não ter outro meio Para viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me para fora Para me ver sofrer Viajei avistando a morada Levando a separação Dividindo as minhas passadas Em duas espadas No meu coração Destinei-me a andar pelo mundo Uma lágrima em meu rosto Desceu Acabou-se a minha alegria O desgosto em meu peito Bateu Com três anos depois Eu voltei à procura De mamãe querida Chegando Encontrei a morada Deteriorada E mamãe falecida Um trepo se quer Encontrei De vestes Pra me consolar Restava só A sepultura Cheio de amargura Fui lhe visitar Chorando eu assim Exclamava Mamãe Oh mamãe Onde estás? Um dia Enxugaste o meu pranto Assim neste canto Enxugas Jamais Sozinho lá passei À noite À noite Sem ter Companhia De alguém Choroso Derramando Pranto Quem me visse Chorava Também E saindo lá Do cemitério Direto À velha Morada Vi que a casa Me denunciava As lembranças De mamãe amada Recostei-me numa Paraúna Frondosa Que tinha O terreiro Soluçando Dizia Baixinho Paraúna Vê meu Desespero Fosse tu Por mamãe Tão zelada Hoje dela Não temos Roteiro Silentei Silentei o vento Sobrava nos ramos Friorento À noite Daí veio uma brisa Mas sim Ajudando-me Fazer O pernoite Abraúna Embalava Os galhos Banhando-me Com lágrimas Da noite Saudoso Mocheche Eu cantava Trazendo-me Lembranças De outrora Daí veio O clarão Do dia Jogando Do a noite Pra fora Eu disse Adeus Paraúna Chorando Daí fui Embora Meu Deus Termino Com lágrimas Nos olhos Saudáveis Em meu coração E ao povo Da minha terra Ofereço Esta minha Canção E ao povo Da minha Terra Eu dedico A minha Canção A benção José Luiz de Oliveira Obrigado Grande Mestre E ao povo Nuno Muito bem Poeta Primeiro Vou mostrar Aqui uma imagem Para você Consegue ver Daí Opa Essa aqui Foi a luta Que mandou Para a gente É o poeta Zé Moraes Grande Zé Moraes Velho Tia Mílio Vai É Rapaz Saudade Ainda Ainda Cantamos juntos Algumas vezes Repentista Estupendo Uma figura Humana Extraordinária Vamos lá Maria Aparecida Bora poeta Faz o show Estou em Natal No Rio Grande do Norte Quem É quem É a Maria Aparecida Alô Maria Aparecida Está lá em Natal Natal é a noiva Do rei Potengir A noiva do Potengir Assim como Teresina Se dana todinha Com o Rio Potengir Natal também Gêmeo Com o Potengir Rasgando ela Pelo meio Muita Deus Agradecer aqui O José Vanderlei Que está compartilhando Aqui a nossa live Valeu Vanderlei Obrigado a você É Convidar a galera A compartilhar também Fica à vontade Aí viu gente A Eliane Ela fala o seguinte Durante a outra imagem Que era a casa com galpão Ela falou Nono Nessa imagem aí Dentro dessa casa Tem um engenho Montado Meu pai faz mel e rapadura Mel, rapadura e etc É muito comum Naquele sertão É o velho engenho Caseiro Exatamente Eu como na minha região Não existia engenho Mas abaixo Onde eu passei parte Também da minha infância Que eu dividia Seis meses Num canto Seis meses No outro Lá tinha os grandes engenhos O povo trabalhava Feito escravo Parecia escravo É um negócio feio Não é fácil não né Graças a Deus Que acabaram com tudo Dividiram em terra Tá bom Hoje em dia Os poucos engenhos Que estão desativados São museus né Pra conhecer Quem não conhece ainda Como lá em Serraria Tem o engenho Baixa Verde Que tem a senzala grande Marco Aurélio Também um compartilhador aqui Grande Tião Memória Viva Da Poesia Popular Valeu Marco Um abraço pra tu Recomendações A Dona Lucélia Borges Casal simpático E o Pedro Ivo Né rapaz Que é o filho do casal Um abraço a tu Marcos Antônio Bezerra Tá com a gente Antônio Bezerra com a gente Alô Antônio Bezerra Cisa da Serraria Boa noite poeta Manda um abraço aqui Barra de Guabiraba Do poeta Erotido Barbosa Ator da poesia Pernambuco Adalto Alcantador Aralto Sei lá Alguma coisa assim né A Eliane confirmou Ela é de Não ela falou aqui ó Vitória de Santo Antão Terra do grande poeta Severino Dionísio É Raul Ferreira Adalto Ferreira Tem gente que vai dar nada daí viu Pernada era do Moreno Rita Medeiros Tá com a gente Ela tá em Nova Palmeira Na Paraíba Eita rapaz Tá lá perto de 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 Nova Palmeira É a terra de João Batista Né Lá cedo Cantador É a terra Também olha Nova Palmeira também Tem um orgulho danado Porque Nova Palmeira Criou a governadora Do Rio Grande do Norte A Fátima Bezerra E antes A maior poetisa Que representou O Rio Grande do Norte Com todo Com toda força Domingos Matias Sabe disso Né Foi Dona Zila Mamed Também era natural Do Nova Palmeira Viu Mas foi poetisa Reconhecida Pelo Rio Grande do Norte E ela era Da linha Erudita Né Muito bem A Patrícia Nascimento Queria ouvir a canção Triste Partida Se puder Agradeço muito Triste Partida É Opa Vamos pra ela de novo Paulo de Arara Né Paulo de Arara Quem é? É a Patrícia A prima A gente atende Muito bem Você falou que a Eliane Estava dormindo Ela disse Estava não Tinha saído Eliane Conta a história direito Mulher Bernadette Ferri Ô Padre Biapina Rogai por nós Rogai por nós Padre Biapina Tá certo Maria Aparecida Repentista Repentista É homem de conhecimento Que poeta desafia E de tanta sabedoria Tem mais letras Que o alfabeto Suas palavras São virgens Não diferente De sua companhia De que tantos Seus repentes A cada dia É amada Como se fosse O primeiro dia Dá-lhe poeta Que o coração Do amor Só conhece A alegria Opa Valeu rapaz Foi um rosário De rima bonita Parabéns Maria José Boa noite Ela tá em Caruaru Quem? Maria José Alô Maria José Na nossa querida Caruaru Capital do Agreste Pernambucano Com a gente O Edivan Lira Alô Edivan Lira E a Severina Lira Saudade do meu Nordeste Opa Severina Obrigado a você A Maria José Falou linda canção Valeu Maria José Obrigado a você Agora sim A Eliane confirmando Que o sítio É Santo Antônio de Lima É né Eva Carlos Gomes Linda canção Poeta Parabéns Valeu Eva Obrigado a você A Eva também Tem um grupo E ela é uma Divulgadora Incansável Do nosso José Guilherme Muito bem A Maria José Fala que Essa canção Lembra meu pai Lá no sítio Minha mãe Meus irmãos E a Severina Lira Fala isso é bom demais Opa Antônio Araújo Manda um alô aí Para sítio Cacimba da Várzea Quem? Antônio Araújo Alô Antônio Araújo Meus cumprimentos Ao povão de Cacimba da Várzea Alô Zé Antônio Alô Jacó Alô Glória Alô Geraldo Didão Eduardo Chô Eva Marcela Eduarda Alô Hélio Alô Nana O nosso companheiro Pedro Didão Toda aquela turma Toda aquela turma lá de Cacimba da Várzea É nosso abraço Alô Bira Para ele e para o poeta Valdir Representantes daquele pedaço Alô Pai Coco É rapaz Alô meu compadre Alô Ixa Sem esquecer Preta E o povo Muito bem poeta A Fátima Alves Boa noite Sou de Cacerengue Na Paraíba Opa rapaz Cacerengue Obrigado Fátima Israel Santos Boa noite Alô Israel Obrigado a você Genário Pereira Boa noite Grande poeta Genário é o vereador Isso Um abraço a tu Genário Deve estar numa briga danada Disputando agora Tem que brigar pela reeleição O José Nido Réu Boa noite poeta Ele está aqui oferecendo um terreno De 60 hectares Lá no Cacerengue Para todos quem quiser comprar É só entrar em contato Muito bem Já fez a propaganda dele Isso deve ser Isso deve ser Lá nas pedrinhas d'água Pedrinhas d'água É Cipião né Não é em Cacerengue mesmo Né José Nido Olha aí pessoal Quem quiser Cacerengue é bom demais Cida Lima Meu amigo Estou aqui te vendo homem Alô Cida Lima Cida nasceu lá em Cacimbas Perto de Itabéruá E Teixeira E Livramento né Ela está ali naquele pedaço Ali de Estevão ali Agora E serra a lente E serra a lente Que sou a mulher Olha aí rapaz Essa daí para ser cangaceiro Eu só baixava um empurrãozinho A melhor coisa do mundo É mulher braba É Vamos lá Israel Santos Israel Santos Ele está no sítio Oiteiro Município de Garanhuns 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 Saudade de Águas Belas Da Tribo Funiô Daquelas bandas Lagoa do Ouro De Jupi Jurema Paranatama Eita A turminha lá de Quepapá De Panelas De Canhotinho Eita Caetés né Terra do Lula né É E São Bento do Una Nosso abraço a toda a creche Em Pernambucano Muito bem Garanhuns Que é a origem do meu avô Seu Luiz Grande Luiz Pouco Terra de Augusto Calheiros Nosso eterno Cânceresteiro Muito bem poeta Então vamos atender pedidos aqui Atender o pedido da Maria da Luz Ela pediu presente de aniversário Teve outra pessoa Que pediu também Oferecendo ao pai né Que aniversaria amanhã Eu não vou saber agora Que eu passei pela mensagem aqui Foi a Nalva Exato Isso mesmo Dedicando ao pai dela né Isso Então vai para o pai Da nossa querida Nalva Vamos atender dois pedidos aqui né De Pedro Bandeira Presente de aniversário O mundo a mãe em seu rindo O dia trouxe a notícia O calendário dos anos Chega fazendo carícia E a natureza festeja Tua data natalícia O rádio te fala As crianças pulam O jornal se circula O mundo se abala O bloco assinala O bloco nos priva Bilhetes me sirvam Arquivos se calam Oradores falam Na data festiva Teu coração sente ânsia Teu peito está represado Teus olhos estão rasos d'água Teu pensamento voltado Tua casa Tua casa nesse dia Parece um reino encantado Flores perfumadas Velhinhas a nascença Toalhas na mesa Suítas matizadas Flores perfumadas Meninos cantando Fotógrafos tirando Retratos de graça E o povo que passa Parabenizão A vizinhança se junta O padre repete o hino A igreja conta os anos Nas badaladas do sino E as nuvens do céu derramam Uma flora amor divino Brindes musicals Traz canções e poemas Gracejos e temas Retratos postais Parentes e pais Todos te enaltecem O teu dia cresce O cromo retrata Mas a tua data Eles não esquecem Teus primos Teus conhecidos Tuas irmãs e teus manos Unidos Unidos pedem a Deus Para dirigir teus planos Que essa data Se repita Por muitos e muitos anos Houve uma festinha Houve uma festinha Com bolo e buchada Lombo, carne assada Arroz e galinha Uma cachaçinha Pão de milho e ovo Para o mesmo povo Não havendo engano De hoje a um ano Tem festa de novo Preparei tua escultura Por um fino estatuário Mandei colocar no pincaro O mais finíssimo cenário Assim te oferecemos Presentes de aniversário Assim te oferecemos Presentes de aniversário Presente de aniversário Obrigado Pedro Bandeira Velho Mestre Pedido da turma A quem a gente agradece E ternamente E parabéns a todos Os aniversariantes Dessa semana E o povo nono Pois é, muito bem Deixa eu aumentar aqui O meu retorno Muito bem Parabéns a todos aí Estou aniversariando Nesse mês de outubro Que está chegando A final já, né poeta? Outubro já foi, né? Que coisa Manuel Estácio Silva Oi Oi Manuel Estácio Silva Cida Lima Estou com saudade de tu Meu velho amigo Tu sumiu, né velho? Alô Cida Nunca mais me ligou Ela briga que nem uma danada Eita Deus Maria José Manda alô para Elida Vinícius Que está ouvindo aqui em Caruaru Alô povão de Caruaru Linda Vinícius Elida Vinícius Opa Ou Elida, né? Deve ser Elida Vinícius, né? Deve ser Muito bem Penha Santos Não é por acaso Que não deixo passar as oportunidades No passado nós ficamos presencial Com o poeta Noites que duravam horas Valeu enquanto durou as noitadas Hoje é tudo limitado Duas horas de live Que já se aproxima de um final Mesmo assim fico feliz Deus abençoe sempre vocês Poeta, nono e produção Valeu, Penha É, você A Penha A família todinha Chegava Começava às sete horas da noite Para o outro de vó E ali a gente varava a noite Mas no outro de oito horas da manhã A gente estávamos cantando a som da viola E deu todo mundo lá presente ainda Eita, tarefa boa O pessoal não cansava, né, poeta? Não, não se cansava, não Maravilha, viu? Antônio Araújo Se puder cantar canção Eu sinto saudade Eu agradeço Sinto saudade? É A gente canta Perazo Castilho Abraça, poeta Grande Perazo Castilho Abraça você, velho Bem, a gente ficou duvidando Do que aquela A Eliane estava fazendo Ela falou Tinha saído para comer pizza Rapaz Essa Eliane, viu? Esse negócio Dessa globalização É danada De comer pizza, né? Você vê, né, rapaz? Que coisa danada Antigamente a gente saía para comer um cuscuz Né, eu tomava um café Agora é pizza É É xirra É pizza É a coisa É a globalização Globalização É Você chamar alguém para comer um cuscuz O cara não vai nem a pau mais Martins Sobral Estou aqui em São Paulo Curtindo Sou de Sobral, no Ceará Quem é? Martins Sobral Alô, Martins Era natural de Sobral Sobral é a terra do padre Ibiabina Quando nasceu Ibiabina Pois é O Israel Santos aqui agradecendo Obrigado, poeta Obrigado a vocês, Israel José Ano Aquino Tá em Aurora, no Ceará Alô, José Ano Lá em Aquino Não em Aurora, né? Terra de Alcimão Monteiro É Ismael Pereira Lucinha Saraiva Olha aí Só gente boa Você cantou agora É Ali no pátio da igreja de Pedra Lavrada E a da Luz falou Minha Pedra Lavrada querida Ela hoje tá rezando mais o padre É, hoje tá É, vamos lá Marisete Miranda Linda canção Valeu, obrigado Maria da Luz Obrigado Poeta Obrigado, nono Obrigado a você, Vila Luz Por estar com a gente aqui toda quinta-feira É O Israel tá perguntando se você tem CD pra baixar na internet Rapaz, CD tem pra danado Agora, baixar na internet, tu vê, é preguiçoso Mas, viu Israel, tem muito trabalho dele, sim, no YouTube, principalmente O YouTube, hoje em dia, já deixa você baixar várias coisas, né? É, pra gente que pesquisa, que gosta Tem muita coisa do Poeta Marinho Só procurar lá e baixar, fica à vontade, viu? Que, aliás Quando passar essa pandemia, eu vou trabalhar pra danado Que eu, eu, dei uma Uma cessada Essa, essa, essa Pandemia aí, ensinou um bocado de coisa a gente, né? É, verdade, Poeta Ensinou que a gente tem que deixar muita coisa pro pessoal aí Já estou com setentinha, preciso registrar meus trabalhos todinho Viu, ô Israel, é o seguinte, ó Quando, quando a gente tiver mais um tempinho Que tá corrido pra todo mundo, apesar da pandemia Tá muito corrido, né? Mas eu vou falar aqui com a produção Pra gente abrir um, abrir uma conta pra ele também no palco MP3 Pra gente colocar tudo que é a canção do Poeta lá Pra pessoal baixar à vontade, né? Né, produção? É, Valmir Pereira Eu pensei que era uma homenagem à cidade de Cedro, no Ceará Que completou cem anos ontem Parabéns pra Cedro Cedro, né? Cedro é lá na região do Rio Salgado, ali perto de Iguatu Aliás, cidade que tem o privilégio de criar dois cantadores Geraldo Amâncio Uma grande expressão do Ceará E o nosso querido Orlando Dias Grande Orlando Hernandes Reis Abraço, poeta Sebastião Estamos em Simões, no Piauí Alô Foi quem? O Hernandes Reis Alô, Hernandes Reis Um abraço, nego Obrigado A Ednauva Obrigado, poeta, por ter cantado a canção A Ednauva, ela mandou pro pai dela, né? Exatamente A gente é aniversário O Israel tá falando O nome dele é Sebastião, né? Isso mesmo, Sebastião É o poeta Bem, vamos lá Vamos atender Sebastião Marinho Pode procurar no YouTube Você encontra coisa pra dar Exatamente, é Vamos atender o pedido da Patrícia Nascimento Triste partida, poeta Eita, gente Vamos viajar agora? Vamos lá A Bernadete, ela tá falando Parabéns para o meu filho Que faz aniversário amanhã Parabéns, beijos pra ele Fala o nome do menino aí, mulher Quem foi, irmão? A Bernadete Ferrer Alô, Bernadete Parabéns pro teu menino, né, rapaz? Vamos, bem, gente Em 1958 Lá no município de Pilóizinho Numa escola primária Eu aprendi esse poema Com o título de Pau de Arara O autor É o imortal José Não, Antônio Gonçalves da Silva Nascido lá em Serra de Santana No município de Açaré Mas conhecido do povão Como patativa Patativa do Açaré A letra, né? A melodia É do imortal João Alexandre Sobrinho Que nasceu lá no Caldeirão Município de Santana do Ipanema Sertão das Alagoas Mas viveu a vida toda Em Juazeiro Juazeiro do Norte Terra Juazeiro do Padre Cício, né? Pois é E o poema Pau de Arara Pra mim Pra vocês Triste Partida Convém a gente enfatizar Nuno o seguinte Porque esse poema Ele não condiz com o hoje, né? Exatamente, poeta É Porque hoje O povo de hoje O cara nasceu lá Nos cafundóis do juda Só sabe andar montado Em cima de jegue Puxa a cobra pros pés Mas já sai logo de cara E vem pra morar Na mecalópole É isso Brasileira Exatamente Da América Latina, né? Nossa São Paulo, né? Sair do sítio Pra ir pro sítio Ninguém vai, não É Já esse poema não Era outra realidade É verdade O povo saia do campo Vinha no Pau de Arara E vinha aqui Pro interior de São Paulo Essa região do Presidente Pro Dentro Porto Epitácea Essa região de Assis Essa região do Presidente Pro Sérgio Lá Toda essa margem Do Rio Paraná A margem do Rio Paraná Apanema Foi tudo mata Derrubada Árvore derrubada Pelos nordestinos Que criaram vilas Que hoje são grandes cidades Né? Isso aconteceu em São Paulo No Paraná O norte do Paraná Todinho Em Minas Gerais Em Goiás Todas essas bandas Esse povo derrubando Árvore, né? Pois é, poeta Mas vinha do campo Pro campo, né? Exatamente Pois é Não é a realidade de hoje Mas vamos lá Vamos lá, poeta Que aliás Esse poema foi escrito A gente Em 1956 Setembro passou com outubro e novembro Estamos em dezembro Meu Deus Que é de nós Assim fala o pobre Do seco nordeste Com medo da peste Da crise feroz A treze do mês Fez a experiência Perdeu sua crença Nas pedras de sal Noutra esperança Ainda se agarra Esperando a barra Do alegre Natal Passou-se o Natal Porém barra não veio O sol bem vermelho Nasceu muito além Na copa da mata Buzina, cigara Ninguém veio a barra Pois barra não tem Sem chuva na terra Descamba em janeiro Depois fevereiro O mesmo verão Então o caboclo Pensando consigo Diz isso é castigo Não chove mais não A perla pra março Que é o mês preferido O santo querido Senhor São José Mas na dante chuva Tá tudo sem jeito Livroge do peito O resto da fé Sem chuva na terra Ele pega outra trilha Convida a família E começa a dizer Eu vendo o meu burro Mojega e o cavalo Nós vamos a São Paulo Viver ou morrer Nós vamos a São Paulo Que a coisa tá feia Por terras alheias Por terras alheias Nós vamos vagar Se o nosso destino Não for tão mesquinho Pra o mesmo cantinho Podemos voltar E venderam burro Jumento e cavalo Até mesmo galo Venderam também E logo aparece Feliz fazendeiro Por pouco dinheiro Ele compra o que tem Em um caminhão Ele joga a família Chega um triste dia Já vai ia já A seca em tirana Que tudo devora Ele bota pra fora Da terra natal O carro gemendo No topo da serra Olhando pra terra Seu berço, seu lar Aquele roceiro Partido de pena De longe da cena Adeus meu lugar No segundo dia Já tudo enfadado O carro embalado Veloz a correr O pai de família Pensando saudoso E um filho choroso Exclama Adesã De dor e saudade Sua paz Sei que morro Meu pobre cachorro Quem dá de comer Já outro reclama Mãezinha E meu gato Com fome Sem trado Mimí vai morrer Mimí vai morrer A minha roseira A minha roseira Sem água Ela seca E a minha boneca Também lá ficou Assim vão deixando Com choro e gemido O berço querido Céu lindo e azul O pai pesaroso Nos filhos Pensando E o carro rodando Na estrada do sul Chegando em São Paulo Sem cobre Quebrado E ele acanhado Procura um patrão Só vê cara estranha De estranha gente Tudo é diferente Do caro torrão Trabalham dois anos Três anos Mais anos Sempre nos planos De um dia voltar Ele não consegue Só vive devendo Assim vai sofrendo É sofrer sem parar De dor e saudades Ele vive preso Sofrendo Desprezo Devendo ao patrão Neste sofrimento Neste sofrimento Vai dia E vem dia Que aquela família Não volta Mais não Se alguma notícia Das bandas do norte Tem ele a sorte Tem ele a sorte E o gosto De ouvir Lhe bate no peito Saudades Demolhos Que as lágrimas Nos olhos Começam Não cair Distante da terra Seca Porém boa Exposto a galoan A lama O pau Faz pena Se ver um roceiro Tão bravo Viver como escravo No norte Ou no sul Faz pena Se ver um roceiro Tão bravo Viver como escravo No norte Ou no sul A benção patativa Do Açaré E João Alexandre Sobrinho Poema Pau de Arara Para mim Triste partida Para vocês E o povo Pois é poeta O cenário de fundo Claro Não podia deixar de ser O nosso misto O pau de arara Essa foto aqui Ela foi tirada Da cidade de Arara Um pouquinho Para baixo Ali de Maria Peba Opa Então a turma Então muita gente Não morrou Daí em cima Desse lastinho Dentro dessa cabine De misto Oh Deus do céu Ali perto de Maria Peba Caminho do Açudo Não tem jeito Não tem jeito É poeta Muito bem A Severina Lira Hein Severina Lira Sou de Santa Maria Acho que é Cambuca O Cambucá Do Pernambuco Santa Maria do Cambucá Isso mora em São Paulo Eu conheço o pedaço Santa Maria do Cambucá Fica lá perto de Frei Miguelinho Perto de Vertente Quase na divisa da Paraíba Com o Pernambuco Ali naquele corteado ali Muito bem Israel Santos Fica com Deus Vamos dormir Vamos dormir até amanhã Tenha uma boa noite Que vou trabalhar Tchau Valeu Israel Obrigado por tudo Mais uma caminhada Quinta-feira tem mais Isso A partir das oito e trinta Hoje da nossa A gente Perdemos o tempinho aqui Né poeta Mas deu tudo certo Né Vamos lá Eliane Convido vocês dois Para vir comer uma pizza Comigo Olha Convite para ir a Itapetim Vou conhecer aí Eliane Pode deixar Maria José Canta a canção Flor do Mocambo A gente canta Mas tem mais canções ainda Né Nós temos o pedido De a canção Eu Sinto Saudade Ah Sinto Saudade Isso A Severina Lira Eita meu Pernambuco Opa Pelé de Turitama Né Maria José Ô saudade Viu Roberto Oliveira Silva O Bézinho Boa noite O Bézinho Hoje tem que cantar Qualquer canção Para Bézinho A gente está em dívida Com ele É verdade É o pai da Lourdes Maria Isso Fernandinha Santos Linda canção Alô Fernandinha Obrigado a você Dér Anísio Costa Boa noite poeta Boa noite nono Boa noite a todos Estamos sempre juntos É isso Dér Seja bem vindo Obrigado Dér Obrigado Dér Pela força Você tem dado a gente Tá Divulgando A nossa live Isso Patrícia Nascimento Essa canção é muito linda E triste Muito obrigado Por cantar ela Primo Valeu André Obrigado Cacá Lopes Toada dolente Que emociona A todos nós Que um dia Arribaram De sua terra natal Cacá Lopes É o nosso poeta De Araripina Lá do sertão De Pernambuco Lá em cima Na divisa Com o Piauí Ele é um cordelista Extraordinário Um grande músico Uma grande figura humana Um irmão Eu adoro Um abraço a tu Cacá Obrigado meu querido Sucesso Clarissa de Assis Ângelo Opa Clarissa é a filha de Assis Ângelo Muito bem Alô Clarissa Um cheiro pra tu Negra Dê um recado aí pro rei Bota pro rei Ouvir também A nossa live Isso E ela aqui Colocou um coraçãozinho Aqui pra gente Clarissa Obrigado a você Viu negra Alaíde Elidia Boa noite poeta Parabéns pelo programa Que Deus abençoe você Sempre Alô Alaíde Um sorriso Extraordinário E ela Esse sorriso Esse sorriso De ela tem um gosto De rabadura Com canela Rapaz Ela falou aqui Esse caminhão Me faz lembrar A minha terra Já andei muito Quem nunca andou De misto Não sabe o que é E sendo mulher bonita Só anda na cabine Não é Rapaz Coitado dos leões Se lasca lá em cima Lá em cima Junto com galinha Bode Porco Tudo que é animal Lá em cima do misto É lenha É carvão É carvão Fruta É uma mistureba danada É agora E a mulher Só de boa na bula Só as bonitas Ai, ai, ai Inácio Deodato Todas as quintas Minha casa passa a ser Um auditório Curtir a dupla Sebastião Maria e Nono Aqui de São Bernardo Nosso abraço Inácio Deodato Neve Guimarães Obrigado a você Inácio Um abraço a vocês Obrigado pelo carinho de sempre Pode montar com a gente Se for A parte da A parte da cantoria Estamos aí Isso mesmo Vamos atender então Poeta Nós temos dois pedidos Para a gente fechar a live Hoje, né Produção Temos o pedido Do Antônio Araújo Que pediu Eu Sinto Saudade E o pedido Da Maria José Que é Flor do Mocambo São dois poemas, né Isso Isso Tchau não sei aqui onde é que vai eu vou aqui mesmo, vai bem gente o autor é nosso companheiro Moreira de Acopiara, né essa melodia é da gente isso é um trabalho que eu fiz com a Dorinha gravei com a Dorinha, nem saiu, isso foi pela UMS, não sei porque diabo teve um problema, não foi lançado esse trabalho isso faz parte de um beira-mar não, de um galope que eu tenho com a Dorinha que ao invés de terminar na beira do mar termina no sertão, né pois é aí Moreira apareceu aqui com uma letra, aí eu digo, pronto Moreira é a mesma métrica, toma essa melodia, vai deu certo, hein hoje é um sucesso danado no Nordeste eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alpendre do interior o cheiro gostoso da terra molhada o rádio na mesa do agricultor a voz do vaqueiro na lida com o gado aquele roçado pertinho da serra aqui tem de tudo pra gente viver mas não vejo nada que faça esquecer das coisas bonitas lá da minha terra eu sinto saudade da professorinha e ela me ensinando bonitas lições eu ia pra escola toda manhãzinha cortando caminhos por entre os grotões é outro cenário tudo está mudado mas esse passado pra mim não morreu eu quero esse filme passando de novo ai se eu pudesse rever o meu povo e reviver tudo que um dia foi meu eu sinto saudade do mês de maria da fogueira acesa no fim do terreiro crianças no meio de muita alegria e as cabras comendo ração no chique num pé de parede violas tocando mulheres rezando na sala da frente a voz de um poeta improvisador os lances mais simples do primeiro amor coisas que machucam a alma da gente eu sinto saudade do motor ligado da água do poço lavando baixinho de um lastro de milho todo bem doado o canto das aves na beira do rio vou voltar um dia e nem a passeio nesse chão alheio nunca mais eu piso é triste a saudade que eu estou sofrendo a todo momento morrerei dizendo que o nosso sertão é um paraíso vou voltar um dia e nem a passeio neste chão alheio nunca mais eu piso pra todos os campos eu direi dizendo eu tenho que dizer dizendo que o sertão da gente é um paraíso eita rapaz eu sinto saudade já no fimzinho a máquina da lembrança fugiu um pouco né valeu e o povo nono ninguém nem percebeu poeta alaí de lídia nono um abraço pra você que Deus te proteja sempre obrigado querida você também viu a maria josé aqui dando joinha pra gente a penha com um emojizinho cheio de corações valeu maria josé obrigado a você o antônio araújo aqui batendo palmas agradecendo alô antônio obrigado a eliane canção linda valeu eliane o cenário também é mais uma das fotos que a eliane mandou pra gente aqui obrigado a você nega alaí de alaí de lídia parabéns acho essa canção maravilhosa muito linda viva o nosso nordeste valeu alaí de a severina lira essa é pra chorar de saudade regenildo regenildo andrade boa noite poeta aqui aqui quem lhes fala é o sobrinho de chico e trovão ah de chico e trovão né ah isso é rapaz chiquinho e trovão cantador velho foi cedo foi novo lá da minha cidade solana e alaí de lídia fala linda essa casa já morei numa casa de taipa é dureza morar em casa de taipa mas é bom é o único problema que tem é o danado do procotó né rapaz é o famoso barbeiro né barbeiro isso bem poeta vamos a produção aí é barbeiro é chupão é o que mais é procotó é a produção tá a produção tá aí acelerando a gente aqui viu poeta deixa eu ler aqui um recadinho deixa eu ver aqui ah da penha um bom final de semana para todos nós deus abençoe e ilumine sempre você poeta nono e produção o que que tem aí produção tem algum arrecado aí só esse né o marcelão nosso marcelão jurema que good é bom né marcelo muito bem bem para fechar a maria josé pediu flor do mucambo poeta valeu penha obrigado a você minha linda não esquece quinta próxima tem mais tá e vamos cantar para maria josé a flor do mucambo a flor do mucambo eu dedico a servir no avos a maria helena vai também para ivonete bento lá na paraíba do norte na capital dos paraibanos né para livramento para vanilda ainda para das dores francisco em piracicaba a família do meu amigo antônio bento que hoje é uma salada de viúva danada então para toda essa gente a gente canta a flor do mucambo autor apolônio cardoso só as faras para o cd de apolônio cardoso e sebastião marinho gravado em 2000 no ano 2000 né rapaz a gente aqui gravou e passou para a nossa turma e apolônio depois viajou a chamada de tio Pedro está cantando lá do outro lado e a gente falando dele do lado de cá né ele endoideceu pela viúva para as bandas de caruaru viúva essa que era ex-mulher de um cantador de viola né pois é e apolônio endoideceu pela viúva e escreveu a flor do mucambo do mucambo do mucambo do mucambo do mucambo do mucambo dedico a você que está me ouvindo e talvez sentindo saudades também ou flor do mucambo ou flor do mucambo dos meus desenganos herança de um fruto e um beijo de alguém dedicado também para Lourdes né Lourdes Silva lá em Recife dedico a você que está me ouvindo e talvez sentindo saudades também ou flor do mucambo vestida de luto herança de um fruto dos beijos de alguém foi de madrugada quando lhe beijei partei e chorei vendo a imagem sua poeta poeta boêmio sem felicidade cantando saudade aos raios da lua você flor divina tão simples tão bela flor amarela do meu pé de jambu sou triste poeta cativo mas amo por isto lhe chamo de flor do meu cambo não tenho riquezas para lhe ofertar navios no mar nem copa cabana só tenho a viola na vida o molambo ou flor do mucambo da minha cabana lhe dou as estrelas a lua cascatam o cambo amatam o riso e o pranto estrela candente luz de vagalumes venham da perfumes aos versos que eu canto lhe dou o peixinho que morre na areia a voz da sereia que canta escondida eu só quero apenas que os dias seus se unam aos meus nos dramas da vida odeio a guerra da vil raça humana o homem que engana ao seu criador mas morro brigando no céu e na terra até faço guerra pra ter seu amor olhando a inocência que tem seu sorriso fico indeciso sem saber o que faça você é poema de felicidade cantando saudade na alma da raça quando a mocidade parte vou embora olhando a aurora sem saber porquê aí chorarei já quase no fim com pena de mim e pensando em você termino o poema o poema olhando olhando pra lua linda deusa nua sentindo ciúme o o o do mocambo dos meus desenganos com o passados anos não perca o perfume o o o o do mocambo dos meus desenganos com o passados anos não perca o perfume É isso aí, gente, do nosso mestre Apolônio Cardoso Doutor Apolônio, poeta de queimadas Gostado da nossa querida Campina Grande Simpática, rainha da Borburema O poema A Flor do Mocão É, rapaz, hoje nós estamos bem, né, rapaz? Mulherada revisitando aí Obrigado, Patrícia Lênia, obrigado O velho, a, como é que é, a, 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 como é? A Anne, rapaz Eu passei dos trinta, eu estou do nada esquecendo, viu? É A Anne está aqui Está mandando, está mandando um cheiro para o velho Dongo, lá em Solânia Alô, Dongo Essa hora ele está dormindo, coitado Essa hora está todo mundo dormindo, já, poeta, só nós, acordado Mas, mas a comadre, mas a comadre Josimére está ouvindo, viu? Poeta, é o seguinte, nós estamos com duas horas fechadas de live, já extrapolamos todos os tempos possíveis Fechamos as cortinas, foi? É, hoje não tem coquete da Bahia, não, quem esperou vai dormir sem É, só rapidinho ler aqui os recados para fechar A Eliane, que Deus abençoe todos vocês Não, deixa eu encerrar com o coquete da Bahia, rapaz Ó, ô produção, ó Em homenagem, em homenagem às meninas, né? É, duas estrofezinhas É, a Maria José, saudade das minhas, das minhas terras Maria José Maria José Valeu, Maria José, obrigado a você, nega A Penha, nono, o filho da Bernadette, que vai fazer aniversário amanhã, chama Cristiano Tá bom, olha aí, parabéns para ele Não, parabéns para o Cristiano, é o aniversário amanhã, né? É isso Quem mais com a gente? Bem, todo o pessoal aqui, a gente agradece o carinho, a participação Convidando já para a gente se encontrar na próxima quinta-feira, a partir das oito e meia da noite Ah, mandar um abraço para o Caio e para o José Ah, tá, beleza Dá um abraço para essa turma toda aí que está com a gente Vamos lá, poeta, rapidinho, duas estrofes para a gente fechar A Ani, que é as outras duas Penha Brenda Brenda, Brenda, olha o nome difícil da Ná Brenda e a Patrícia Pois é, gente, vocês chegaram aqui no crepúsculo do trabalho da gente, mas a gente agradece eternamente, tá? Obrigado aí pela presença Mas não esqueça, quinta próxima, a partir do meio, não, de vinte horas e trinta e um minutos Estaremos aqui mais uma vez, tá? Na velha live, eu quero agradecer esse povão todo em esse Brasil E a turma lá do Catar, que teve com a gente também, né? Rapaz, diretamente do Catar Ah, Lourdes, tá, Gabi, chega Chegamos ao Catar antes da Copa do Mundo Bem, a Lourdes, agradecendo, obrigado, poeta, pela canção E a Maria José fala, coqueiro da Bahia é bom Vai, vai, vamos lá Eu agradeço com carinho e muita fé Lourdes e Maria e José, que curtiram até agora São os irmãzinhos que acompanham o dia a dia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Filha de Dongo, a Ana está com a gente O velhão está na ausente em Solânia, que se adora Tenho vontade de lhe visitar um dia Coqueiro da Bahia, coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Patrícia e Brenda pintaram no nosso meio de prazer Eu estou cheio, vem delas presente agora Três irmãzinhas que entendem a cantoria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Gente, eu encerro essa nossa brincadeira Só na outra quinta-feira eu espero sem demora Ainda vocês entrarem nessa folia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora 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 Ainda desse nosso projeto, tributo aos mestres Aqui fica o convite para vocês até a próxima quinta-feira A partir das vinte e trinta, onde estaremos Levando a todos, um pouco da nossa viola cabocla Esses trabalhos imortais, desses mestres que se foram Mas que continuam entre nós, os trabalhos prestados Quando estiver aqui conosco, né Ultimamente, nossos pêsames, a toda a família do meu querido Zé Moraes, mais um cantador que nós perdemos Lá no nosso sertão da Paraíba hoje, né Então, a toda a família lutada, nossos pêsames, tá Cantei muito com o Zé, Zé é uma figura humana extraordinária E um cantador estupendo Pois é, gente Ailton, meu irmão, obrigado Obrigado, Nuno Medeiros Valeu, poeta, até a próxima quinta Obrigado, Brenda Ana, obrigado Patrício, obrigado, viu, nega Obrigado a vocês todos, tá Até a próxima, gente Se o Criador de todo o Universo nos permitir Obrigado 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 Obrigado